Fala pessoal, beleza? Sandra Mara falando do Manual dos Óleos Essenciais. Gente, este vídeo é muito especial para alguns seguidores que me pediram bastante aqui no meu canal. O Pet Stense é o óleo da tensão. Então, se você está às vezes preocupado, nervoso, que dói aqui em cima dos ombros, este óleo é para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe um like, bora para o vídeo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse óleo da tensão. Pet Stense. Pet Stense, um mix de óleo renovador e calmante. A tensão é a causa de muitas reclamações neurológicas, incluindo dor de cabeça, enxaqueca. Então, essa mistura vai aliviar a tensão e vai aumentar bastante a circulação sanguínea. Então, vai fazer essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essas dores que acometem muito aqui, ó, desaparecer. Então, você tem que ter esse olhinho sempre na sua bolsa. Porque, gente, às vezes a dor de cabeça acontece assim, né? Então, tenha sempre esse óleo em mão para te ajudar. Você vai poder usar também para ter um sono mais repousante. Então, a dor no pescoço vai ajudar bastante. Tensão, estresse, contusão, queimadura, dores musculares, cólicas, ondas de calor, tanto na menopausa como também no frio. Ah, eu tenho as mãos frias, né? As extremidades ou os pés gelados. Esse óleo essencial ajuda demais, né? Esse mix maravilhoso. Quais os óleos que compõem esse mix? Próximo, alecrim, coentro, peppermint, lavanda, manjericão, olíbano, tomilho e camomila romana. Propriedades anti-inflamatório, analgésico e calmante. Como que eu vou usar esse óleo? Topicamente e aromaticamente. Gente, esse óleo já me salvou de várias situações. Às vezes você tá no mercado, uma fila muito grande, ou tá no banco e demora pra ser atendido. E aí você começa a pensar. Eu tenho que fazer almoço. Eu tenho que levar a criança na escola. Eu tenho que fazer almoço pro marido. Eu tenho que fazer várias coisas. E aí a cabeça começa a latejar, né? Começa por aqui, gente, na fonte. E aí já começa a te dar ansia de vômito. E já começa a te dar ansiedade. E aí eu lembro que eu tenho um pé de stence na minha bolsa. O que eu faço? Passo nos meus punhos. Passo aqui, ó. Passo aqui no externo. E inalo. Dois, três segundos. Esse óleo já fez o efeito que eu preciso. Né? Continuo fazendo lá, ou na fila do banco, ou na lotérica, ou no supermercado. E aí relaxa. Eu chego na minha casa. Faço o que eu tenho que fazer, né? E completo o dia. Então esse óleo, gente, vai ajudar bastante você, que é assim como eu, que tem vários a fazer durante o dia, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Quer mais óleos? Quer mais informações? Deixe aqui seu comentário abaixo do meu vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!